Eu imagino que vocês conheçam a sua música porque ela tocou bastante. Vamos lá! Demais! Quem sabe eu... Eu sou o Marcos! Muito obrigado! Eu sou o Marcos! Eu sou o Marcos! Quem sabe a vida é sonhar! Eu sou o Marcos! Um pouco de malandragem! Hoje sou criança e não conheço a verdade! Eu sou o Marcos! 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 Eu só peço a Deus Um pouco de eu não prazer Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou um hétero Pra te amar Eu sou um hétero Pra te amar Quem sabe eu ainda sou uma grande Eu sou um hétero Muito obrigado